Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer cachos com as chapinhas Já estou com um breve spoiler de como ficou lindo, maravilhoso esse cabelo Sem contar que é muito fácil, gente Eu ensinei um segredinho que vocês vão aprender rapidinho a fazer esse cabelo E lógico que depois eu ensino vocês a fazer vários penteados maravilhosos Sério, gente, são vários penteados mesmo, super facinhos Que vocês vão aprender a fazer quando o cabelo de vocês estiver assim, cacheado Ou quando vocês quiserem fazer uma coisa mais romântica Ou um cabelo diferente pra sair Enfim, o que não vai faltar vai ser opção de penteado pra vocês aqui nesse vídeo Então já deixa o joinha de vocês, já se inscrevam no canal E continuem assistindo esse vídeo pra vocês verem como é lindo e fácil esse cabelo Bom, gente, então vamos lá Eu vou usar a minha chapinha da Typho, ela já está bem quente Eu não sei qual que é, é a Laser Eon Ceramic Technology E eu vou usar ela, ela não é muito grande, nem muito pequena assim Você usa chapinha que você tiver na sua casa Porque eu acho que todas as chapinhas dão Só não aquelas muito antigas, super grossas, assim, quadradas Que eu acho que não Mas fora isso, eu acho que a maioria das chapinhas dá pra fazer isso Então vamos lá, que é super facinho Vou começar dividindo meu cabelo em duas partes E aí, vou separar uma mecha Não muito grande Mais ou menos desse tamanho assim, ó O que que eu vou fazer com a chapinha? Eu vou colocar, gente Ela assim, ó, pra baixo Aqui E vou girar Girou o cabelo e a chapinha E agora a gente vai descendo Devagarzinho Tcharam! Olha o nosso cacho que lindo, maravilhoso, perfeito E não é difícil, mas se você não pegou Não tem problema, porque a gente vai ter o cabelo inteiro pra fazer Então, até o fim do cabelo, vocês vão pegar como que torce essa mãozinha Vamos lá Peguei mais uma mecha aqui Só que eu vou dividir ela em três Porque ela está enorme e gigantesca Aí, peguei uma mechinha menor Peguei Coloquei com a chapinha assim, ó Eu vou mostrar assim Vou colocar aqui Girei o cabelo Girei a chapinha E Vamos descer Tcharam! Mais um cachinho pronto Olha como vão ficando os cachinhos, gente Eles ficam bem assim Só que depois eles caem, tá? Então, não se preocupe Mais uma mechinha E o esquema é o mesmo Você pega a quantidade de cabelo que você acha que vai ficar melhor Eu não pego muito, como vocês podem ver Ó, é uma mecha relativamente fina E eu tenho pouco cabelo E eu começo de várias alturas Uns começam mais pra cima Outros mais pra baixo E assim Nós vamos Colocou Girou o cabelo Girou a prancha Desceu Se você me perguntar Isabela, você prefere fazer com o Babyliss Ou com a chapinha? Eu honestamente Prefiro com o Babyliss Porque eu acho que com o Babyliss Eu consigo controlar melhor Como o cacho vai ficar Olha como vai ficando Esse cacho Então, vamos de novo Cabelo pra baixo Fechou a chapinha Jogou o cabelo pra cá E virou a prancha Ele vai fazer, ó Uma volta 360 graus Aqui nesse daqui Tcharam Olhem como ficou Este lado O cacho fica bem certinho agora Mas como eu já disse Ele cai Às vezes ele cai tanto Que às vezes a gente vai até retocar depois De tanto Que cai Eu não passo nenhum fixador Tá, gente? Porque eu gosto de deixar ele cair naturalmente Porque eu acho que quando ele cai Fica o cacho mais bonito Porque fica aquela coisa bem natural Fica aquela coisa bem ondas de praia Assim Então é o jeito É o estilo que eu gosto Eu não gosto do meu cabelo muito cacheado Eu gosto dele com ondas Que fica aquela coisa mais natural Então eu deixo ele cair E não passo nenhum fixador Mas se o seu cabelo for muito liso Ou ele cair muito fácil O cacho Aí tudo bem Aí nesse caso Você pode passar um pouco de fixador Só que eu não gosto muito E também não recomendo passar muito Porque perde a naturalidade do cacho Do cabelo, entendeu? Agora pro outro lado É a mesma coisa Só que só muda pro lado Esse cacho a gente faz pra fora Porque vai ser o que vai dar aquele Sensação de volume De Vento batendo no cabelo E seu cabelo voando Então por isso a gente faz o cacho pra fora Então desse lado A gente não vai mais fazer Virando pra cá A gente vai fazer virando Pra cá Nossa, que foi isso? Quase quebrei minha mão agora Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender melhor Ó, a gente vai colocar aqui Pra baixo Virou E virou Então minha recomendação é Sempre fazer o cacho Pra fora Pra cá você vai virar o cacho Pra cá Pra cá Pra sala de cá Quando diz pra cá Eu falei pra cá 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 Coloquei aqui Virei Girei E Desço Desço Do nosso cachinho Música E eis aqui os nossos cachos prontos E eu não sei porque eu estou falando com sotaque de carioca Agora a gente vai fazer a coisa que toda mulher gosta de fazer Que se chama bater cabelo Então menina, joga esse cabelo pra lá Joga esse cabelo pra cá Joga e joga E bate que bate Tá bem chocolate Bate que bate Bate que bate Bateu bem esse cabelo? Então eis aqui o nosso resultado final E se você gosta do cabelo assim Volumoso Com esses cachos um pouco mais definidos Você o que você faz? Pega o seu fixador e passa E aí agora é a hora que eu vou mostrar pra vocês Os penteados que a gente pode fazer com esse cabelo Que fica lindo, maravilhoso, perfeito, arrasante E são super facinhos Então vamos lá ver esses penteados Eu vou passar só um pouquinho de fixador no meu cabelo E o primeiro penteado que eu vou ensinar pra vocês É o que eu chamo de meu penteado de guerra Porque eu uso sempre ele Pra esse penteado você vai precisar ou de uma prisilinha Assim, dessas pequenininhas nenéns Falando nisso gente, olha minhas unhas Não, para, 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 para um pouquinho Pra eu mostrar as minhas unhas pra vocês Olha que coisa maravilhosa Que a Tati Palácio fez nas minhas unhas Brancas, estileto Olha isso Tá muito maravilhoso Eu tô apaixonada Vocês não estão entendendo Pelas minhas unhas Então você pode fazer esse penteado com uma prisilinha Ou com um grampinho Vale a sua escolha, do que você preferir Eu geralmente uso a prisilinha Quem me conhece sabe o tanto que eu uso esse penteado Porque eu gosto muito O que eu vou vir? Eu vou vir aqui, ó Na minha raiz Uns três dedos depois da minha franja Tá vendo? E eu vou puxar Este cabelinho aqui Pego uma escovinha Faço assim pra dar uma Penteadinha Venho com a prisilinha E prendo E dou uma levantadinha aqui Pra ficar com um leve Torpetinho E olha como fica Muito charmoso Gente, eu sempre De verdade Uso muito esse cabelo Porque eu acho muito fofo Tanto o cabelo liso Quanto o cabelinho ondulado Fica lindo Mas com o cabelo ondulado Fica especialmente bonito Olha Olha que fofinho Aí você pode Ou subir mais esse topete Deixar ele mais Assim É só arrumar com a prisilinha Tá vendo? Só colocar a prisilinha Um pouco mais pra cima O próximo penteado Gente, ó Já soltei meu cabelo A gente vai pegar Essa mechinha Daqui da frente Aqui Vou torcê-la E vou trazer aqui pra trás Um grampinho Eu vou enfiar o grampo Daqui pra cá, ó Pra ele não aparecer Do outro lado Eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar O mesmo tamanho E aí Vou torcer o cabelo E com o grampo Vou fazer a mesma coisa Enfiar daqui pra cá E temos mais Um cabelinho pronto Olha que coisa mais Charmosa dessa vida Essa voltinha que a gente dá Deixa muito charmosinho aqui Porque fica Super romantiquinho também Gente, esse cabelo é muito romântico Imagina, você coloca um brinco Bem grande Lindo aqui Como ia ficar lindo O próximo penteado A gente vai pegar Uma filinha Bem daqui de ciminha Bem fininha Tá vendo? E nós vamos fazer Uma trança Semi embutida Então Peguei aqui Meu fiozinho Separei em Três E vou começar Uma trança Agora Eu já pego Um pouquinho Desse cabelo Daqui da frente E trago Junto com a trança Pego mais um pouquinho E Também vou fazendo isso Um pouquinho mais Aí agora Eu só Termino Essa trança Que ela embutiu Aqui Vou só terminar Essa trança Trazendo ela Pra Trás Cheguei aqui Mais ou menos Até aqui na metade Do cabelo Pego meu grampinho E Encaixo ele aqui E fica Muito Charmosa Essa trança Semi embutidinha Porque ela Começa a embutir Aqui 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 Ela vem até Aqui embutida E aqui você Continua ela Eu geralmente Quando faço Essa trança Eu faço só De um lado E trança Já é uma coisa Naturalmente Super romântica Né gente Ainda com esses Cachos Fica muito Mais romântico Fica lindo Lindo Partilha esse penteado Gente Dá pra fazer Outro Que é muito Fofo Você pega Esse cabelo Aqui E você vai Trazer por cima Da orelha Ele Pra cá E aí O que você pode Fazer Com um grampo Você pode Encaixar O cabelo Aqui E deixar Ele Estilo De lado Assim Olha Fica Lindo Porque a trança Como ela vem Até aqui Parece que ela Tá trazendo O seu cabelo Até aqui Então fica Lindo Demais Ou se você quiser Você pode Prender esse cabelo Aqui Como a gente faz Com um elastiquinho Desses basiquinhos A gente Traz aqui Então um pouco Mais pra baixo Com o próprio Fio do cabelo Você Enrola Aqui E prende Na própria Xuxinha Esse cabelo Então Essa trança Além de ser Linda E super Fofa E romântica Dá pra fazer Vários estilos De cabelo A partir dela Até mesmo Um Meio rabo De cavalo Deixe o cabelo Dividido No meio E agora A gente vai Puxar Ele Assim E vamos Prender Aqui No meio Da cabeça Agora A gente vai Pegar Essa parte Aqui de cima O fiozinho E vai Levantar Ele Olha que lindo Que fica Com essa Trança Tá vendo Que esse cabelo Gente Qualquer coisa Faz com ele Fica lindo Porque ele É muito Romântico Muito Fofo O rabo de cavalo Médio Também Com esse Cabelo Só assim É muito lindo Porque a gente vai fazer O que? A gente vai prender Ele aqui embaixo Não é alto Tá bom? Prendeu embaixo Tá assim Um rabo de cavalo Normal Agora a gente vai pegar Essa parte de cima Aqui ó E vamos Puxar pra cima Aí Vamos pegar a parte de cima E puxar pra cima E olhem Como fica Lindo Porque fica Romântico Porque fica Dividido no meinho Assim E o cabelo Dividido no meio É super romântico Com esses cachos Fica lindo Olha aqui Que amorzinho Que é esse rabo Mediano E você pode ir puxando Pra cima Ó Até aonde você quiser Se você quiser subir mais Você pode subir mais É só sempre pegar Esses fiozinhos de cima Aqui E levantar eles Puxar sempre eles E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu adorei fazer ele pra vocês É um cabelo Simples Super fácil A gente fez esses cachos rapidinhos E depois vocês viram O tanto de penteado Que saiu de dentro dele Porque dá pra fazer Inúmeras coisas Com o seu cabelo E é tudo super facinho E eu usei Ou um grampo Ou uma prisilinha E tipo Só É muito fácil Gente Se vocês gostaram Não esqueçam de dar aquele joinha De comentar De passar o vídeo Pra suas amigas Pra elas aprenderem A fazer cabelos maravilhosos também Se inscrevam no canal Compartilhem Dê like Comentem Porque isso ajuda muito Na divulgação E eu vou ficar muito 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 agradecida Se vocês tiverem alguma dúvida É só comentar aqui embaixo Tá bom? E eu espero que vocês Arrasem muito Demais Tremendamente Onde vocês forem Com esse cabelo lindo Que eu tenho certeza Que vocês vão ficar Maravilhosos Então Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Gente Tchau